Caso de violência doméstica, uma mulher quase teve os cabelos arrancados após uma briga com o marido. Durante a confusão, a vítima chegou a implorar para que o suspeito não encostasse a mão nela, mas não adiantou. Sávio Scarabelli está de volta com esse caso, Sávio. Pois é, Saulo, esse é um caso chocante, né? Mais um caso chocante de violência contra a mulher cometido aqui na nossa região, né? Segundo a polícia militar, Saulo, a vítima estava em casa, né? Quando começou uma discussão com o companheiro. Ela chegou a pedir para que ele não tocasse nos cabelos dela, né? O homem teria segurado essa mulher, ela com medo pediu a ele que fizesse o que quisesse com ela, mas que não tocasse nos cabelos dela, porque, segundo ela disse aos militares, era parte do corpo que ela mais gostava em si mesma e ela cuidava com muito carinho dos cabelos. Inclusive, a gente pode ver na foto aí que ela tinha o cabelo comprido, né? Por sinal, muito bem cuidado, mas acabou sendo vítima dessa agressão. Esse homem não atendeu aos pedidos da companheira, ele pegou uma faca dentro de casa e cortou os cabelos dessa mulher, deixando eles aí bem curtos. Após esse corte, Saulo, o homem ainda teria agredido essa mulher e, em seguida, fugido de casa. Uma pessoa fez uma denúncia a respeito desse caso, uma denúncia de violência doméstica. A polícia militar, então, foi acionada e conseguiu localizar o suspeito do crime lá no distrito de Brejão, em Teófilo Otone. Esse crime aconteceu na região de Cama Alta, também ali no distrito, e esse homem foi encontrado lá no Brejão, em Teófilo Otone. Ele foi levado para a delegacia de Teófilo Otone e vai responder aí por crime de violência contra a mulher. Aos militares, a vítima desse crime disse que agora tenta se recuperar, não somente da agressão, mas também da violência psicológica, né? Do trauma gerado por todo esse caso ocorrido ali na região de Teófilo Otone. Saulo, volto com você.